Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa a situação do Cacau Pireira, onde os moradores estavam reclamando um asfaltamento improvisado e claramente eleitoreiro. Só que isso não acontece só lá no interior do estado e só na região metropolitana não. Aqui na capital, na terça-feira, foi inaugurada uma unidade de pronto atendimento que foi inaugurado às pressas. E não tem médico, não tem atendimento. A situação de lá é precária, o atendimento é precário. Os poucos médicos que estão lá não estão dando conta do recado. Ar-condicionado pingando e depois de 10 anos a obra parada foi inaugurada terça-feira. Terça-feira da semana passada, Márcia? Não, terça-feira agora. Terça-feira agora. Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, foi lá e a gente confere agora a reportagem. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. A obra passou 10 anos parada. Somente agora, às vésperas da eleição, o governo do estado do Amazonas resolveu inaugurar a unidade de pronto atendimento José Rodrigues, que vai atender em média 4.500 pessoas. Fica aqui na Avenida Camapuã, em frente à empresa de ônibus União Cascavel. A população reclama do atendimento. O necessário, o pediato, o clínico geral, como a senhora aqui que eu trouxe ela, o carro dela que ela teve, o problema que ela lhe falou para o senhor, e não tem esse médico e ele não atende. A diretora admitiu que está faltando alguns reparos. Nós somos uma unidade nova, que tem ajustes para serem feitos. É que nem na nossa casa, quando a gente faz uma aula em casa, a gente não tem um ajuste, mas a gente só vai fazer os ajustes quando a gente começa o mar. É o que está acontecendo, entendeu? Então, o ar-condicionado que está pingando, e aí vai, nessas condições. Para muita gente, isso aqui não passa de palanque eleitoreiro. Eles estão colocando isso aí, justamente, para chamar a intenção do pessoal que estão colocando uma UPA aqui para ganhar voto. Acho uma covardia. Inaugurando uma UPA dessa, dizendo que inaugurou, fez um bom trabalho, inaugurou aí para a população, para recadar voto para ele ganhar. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. A população não é mais boba. Não dá mais para a gente chamar a população de boba. Não dá mais para a gente chamar os eleitores amazonenses de bobos. Enfiá a goela abaixo, uma obra inacabada. E olha, não vem com essa história de que é nova a obra, e porque é nova a gente vai fazendo os ajustes. Não. Se a obra foi planejada, organizada, e são 10 anos de obra, são 10 anos, e tem um ar-condicionado pingando, um ar-condicionado pingando numa obra que está há 10 anos para ser concluída, e é concluída há dias, não tem nem uma semana há dias, de um segundo turno precário para o inaugurador da obra, digamos assim, né? Para o atual gestor executivo, que é candidato à reeleição. Isso não acontece, gente. Aliás, acontece. Só não é crível, né? A gente só não acredita. Acredita porque está vendo que a Evanderlei Modesto foi lá para fazer, mas a população não se engana. Aí abre, inaugura uma coisa meia boca, que não atende a população, a população vai lá pedir socorro, vai lá para ser atendida, não consegue ser atendida. E acha que vai ganhar voto com isso? Não ganha. Perde mais voto ainda. Perde mais voto ainda. Sabe por que que perde? Porque a população não é boba. A população vê uma unidade de pronto atendimento inaugurada, chega lá para poder ser atendida, e não é atendida porque não tem médico. E não é atendida porque não tem médico. Que é para fazer o Aue, para fazer o Agameron, para fazer o Oba-Oba. A população não vive de Oba-Oba. Quem está sofrendo com a saúde, não pode viver de Oba-Oba. Quem está com dor, tem que ter um remédio para curar a dor. Quem está com precisão de cirurgia, tem que ser submetido ao procedimento cirúrgico. A criança que está precisando de atendimento, quer o pediatra. Não vem com essa história de fazer a LAR, de fazer a Oba-Oba, soltar fogos de artifícios, para poder inaugurar um prédio, que não funciona, que não presta. Está lá o prédio. Precisa de reparo? Precisa. Tem que fechar, terminar a obra efetivamente, para depois inaugurar, fazer a escala dos profissionais que devem atender nessa UPA. E aí sim, abrir as portas para a população. A população já não é mais boba. E não é boba nem de hoje, nem de ontem. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade, a situação de Cacau-Pireira. Lá é do mesmo jeito. Foram fazer asfalto há uma semana da eleição. A vida inteira Cacau-Pireira sem asfalto, foram fazer asfalto há uma semana da eleição. Aí inaugura uma unidade de pronto-atendimento na Zona Norte, há quatro dias da eleição, há quatro dias do segundo turno, e quer que a população engula e ache que é uma coisa maravilhosa, que é uma situação de opa, que bom, inaugurou uma UPA aqui na Zona Norte. Ninguém é besta mais. Ninguém é leso mais. Não dá para aceitar isso. Não dá para ver uma situação como essa e achar que está certo. Não está certo. É enganar eleitor. É enganar eleitor. 11 horas e 16 minutos. 11, 16 minutos. A gente não vai falar de um outro assunto hoje no nosso programa da comunidade? Desse desespero de últimas horas aí das eleições, viu? Se prepara aí que a gente vai trazer. Vamos trazer resultado de mais uma pesquisa da Pontual. O Eric já está aqui olhando para mim. Já foi divulgada três pesquisas, pelo menos três pesquisas hoje na nossa cidade. Três pesquisas eleitorais. Já com essa perspectiva de votos, expectativa de votos para o domingo, a gente vai falar dessa pesquisa hoje, da Pontual. O Eric está aqui me olhando já e vai falar de um outro derrame de santinhos antecipados, difamatórios. Vamos lá. A gente vai falar disso. 11 horas e 17 minutos. Olha, moradores do Cidade de Deus pedem socorro ao poder público para poder fazer obras de boeira. Eu chamei ontem isso aqui. A gente não conseguiu por causa do volume de matérias de reportagem aqui do nosso programa. A gente não conseguiu mostrar, mas a gente vai mostrar agora. E as famílias estão sendo prejudicadas porque as casas estão sendo invadidas pelas águas que escorrem dos bueiros. E óbvio que é água de esgoto, água de fossa entrando nas casas das pessoas. Quem fez essa reportagem traz para a gente aqui no detalhe foi o repórter Luiz Rodrigues. Na tela, Luiz. É isso mesmo, Márcia. Nós estamos hoje aqui no bairro do Cidade de Deus, na zona norte da capital. Aparentemente, nós estamos em mais um conjunto habitacional no qual é tranquilo de se viver. Mas não é isso que acontece. Este bueiro aqui, que inicia na rua São Paulo, vai terminar lá embaixo, Márcia, na rua São Francisco. Os moradores aqui estão preocupados porque diversas vezes, quando chove, as famílias são prejudicadas com a força da água que invade esse bueiro e acaba prejudicando por quê? Muitos desse bueiro aqui já estão estourados e acaba prejudicando as famílias, né? Casas alagadas e casas inundadas pela água. Aqui ao meu lado a dona Ana que vai explicar melhor sobre a situação. Dona Ana, há quanto tempo vocês já convivem com essa situação? Há 16 anos eu moro aqui, e todo o tempo é isso aí. Eu te digo que vem, nunca vem ajeitar isso aqui. Eu já fui lá três vezes na prefeitura, tenho uma equipe aqui na cidade de Deus, a prefeitura já foi três vezes lá. Eles só falam que vem e não vem. Aí quando chove, começam a alagar as casas aqui porque essa caixa aqui está entupida. E os bueiros estão todos quebrados aí. Eu já fui várias vezes, os moradores já fomos lá reclamar e eles não fazem nada. Ainda dá para acabar de enterar depois que veio o baratão da carne daqui. aí que acabou de enterar, porque aí vem toda a lavagem de lá, da carne lá, da água lá, aí entope mais. Depois que veio o barato, ajudou a acabar de destruir tudo aqui. Não, não, qual é a sua casa dessas aqui? Eu ponho aqui para mostrar a casa da dona Ana, que é uma das primeiras que é prejudicada aqui no conjunto. Ela que já reuniu várias vezes os moradores, como ela falou, para seguir até a prefeitura, para pedir um auxílio, para pedir que pessoas competentes venham aqui no conjunto, aqui no bairro da Cidade de Deus, para tentar amparar as famílias e solucionar este problema. Não é só a dona Ana que também convive com esse problema. Nós temos ali dois moradores também, no qual a gente vai conversar agora, que vão falar também sobre este caso, porque tem as suas moradias afetadas. A sua família convive com isso todos os dias. Aqui comigo o seu João. Seu João, qual é a sua casa? Meu irmão, minha casa é essa aqui, olha. E quando chove, a água jorra aqui na parede, aqui. E antes, quando não tinha o baratão da carne, até que não acontecia muito isso aí não, mas depois que o baratão da carne, fizeram o baratão da carne aí, o volume de água é muito grande, aí o bueiro não suporta, aí começa a sair fora do bueiro, a água jorra por aqui. É uma catinga infernal aqui, a gente já solicitou várias vezes para resolver esse problema e ninguém vem resolver. A prefeitura vem aí, eles tampam só algumas coisas aqui e continuam do mesmo jeito, entendeu? Então, o nosso problema aqui, meu irmão, a gente queria que alguém olhasse pela gente e resolvesse o nosso problema aqui. Não é só a questão da água, é a questão também do odor. Exatamente, exatamente. O odor aqui é muito forte, tem vezes que eu saio dentro do meu quarto porque eu não consigo ficar lá dentro do quarto. O odor é muito forte, entendeu? Então, Márcia, a gente pode ver que não é só uma família, são várias famílias que estão sendo afetadas por essa situação. Então, eles pedem aí pelo poder público para que possam comparecer aqui e solucionar esse problema, porque não é só a situação da água, mas também do odor. Muitas famílias aqui já perderam seus móveis por ter a casa inundada e sempre aquele trabalho de estar limpando a casa todos os dias que chove. Voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz. E tem como sobreviver desse jeito? O Luiz vem dizendo aqui que eles precisam ficar limpando a casa. Tem que limpar, é óbvio, está entrando esgoto dentro da casa da pessoa. O problema não é só limpar, porque limpar, o amazonista vai lá e limpa e resolve o problema. O problema é a sujeira que entra junto, leptospirose, doença proveniente da urina, dos rácos, todos os micróbios, amebas, as doenças infectocontagiosas, diarreia, vômito, infecção gastrointestinal que pode ocasionar por causa dessa água suja. Em nota, a Seminf informou que mais de 350 ruas do bairro já estão recebendo manutenção e que até o final da semana essa rua também vai receber manutenção e a equipe vai ao local para poder averiguar as necessidades dessa rua. A gente espera que o mais rápido possível eles sejam atendidos, porque não está certo eles virem desse jeito. Há os trancos e barrancos, vivendo de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira. Não está certo viver assim. 11 horas e 22 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai trazer informações para você. O número de casos de estupros de crianças e adolescentes cresceu em Manaus. Só aqui são registrados, em média, três casos por dia. O crime é inafiançável e a pena pode chegar a 12 anos de prisão. Vamos acompanhar na reportagem. O aumento dos casos de abuso sexual de crianças menores de 14 anos, o chamado estupro de vulnerável, cresceu 27% este ano só em Manaus. Até setembro, os casos praticamente superaram os registros de todo o ano passado. São quase três casos por dia, mas segundo a polícia, há um lado positivo nesses dados. Nós recebemos muitas notícias de fatos que aconteceram há dois, três, cinco anos atrás, de pessoas que não relatavam ou por não ter sido representadas por alguém para fazer essa denúncia ou por falta de esclarecimento mesmo. E isso está acontecendo porque a lei foi modificada há alguns anos. E o que vale agora é a data em que essa denúncia chega até a polícia. E não importa se hoje a vítima tem 20, 30 ou mesmo 40 anos e foi violentada na infância. Para a polícia, a investigação só começa a valer a partir do dia em que a denúncia chega para os policiais. Essa mudança aconteceu em 2012 e ficou conhecida como Lei Joana Maranhão por causa da nadadora brasileira abusada sexualmente pelo técnico quando era criança. Agora, os crimes levam 20 anos para prescrever a partir da denúncia. Mas além do estupro de vulnerável, as crianças sofrem outros abusos que também aumentaram as estatísticas no Amazonas. Primeiro, estupro de vulnerável até menos de 14 anos. O estupro numa linha de crimes sexuais aí favorecimento da prostituição e considerando todos os crimes lesão corporal e maus tratos contra a criança em âmbito familiar. O crime de estupro de vulnerável é hediondo e inafiançável e a pena pode chegar a 12 anos de prisão. Música 11 horas e 24 minutos ainda tem gente que tem essa doença na cabeça, né? Ainda tem gente que em pleno século XXI não consegue organizar os pensamentos dentro da cabeça, procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, o que quer que seja, para não molestar uma criança, para não importunar uma criança. É um absurdo. E para não importunar mulheres de qualquer idade que seja. A gente vê esses casos com muita lamentação. Vou dizer uma coisa para vocês, viu? A gente vê esses casos com muita lamentação e espera que cada vez mais as penas para esses casos e o tratamento, tem que ter tratamento, tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção com essas pessoas porque as vítimas ficam traumatizadas a vida inteira, infelizmente. 11 horas e 25 minutos. Você que é do outro lado, vamos trazer uma dica do Valdir, do Hipermeno. Fala, Valdir. Alô, Márcia. É hora de falar do HM50. É o novo frasco, o novo rótulo, a nova embalagem do Hipermeno para 2019. Já chegou. Veja agora como a dona Zumira chegou em nossa loja lá na cidade do Recife. Dona Zumira, como é que a senhora estava antes de tomar o nosso HM Hipermeno? Eu estava rindo, eu estava que não podia andar. Aleixada. Sem poder nem arrastar a perna. Toda a jua. Eu vim para aqui a pulso, sem poder andar, não estou dizendo. Eu arrastava a perna e quando chegava no canto queria me sentar porque eu não vejo estar em pé. Graças a Deus é com que eu estou quase boa. É com esse remédio, não vou mentir. O que eu tive doente, quase aleijada, eu não podia andar, não podia nem pisar com o joelho fechada assim, todos os noites. E você vai ficar aí sofrendo? Compre agora o seu novo Hípermeno. Ele está em promoção exclusiva para os 10 primeiros que ligarem agora. Um frasco custa 80 reais, mas levando 3 frascos, você só vai pagar 150 reais em 3 frascos. Ligue agora. 9 9400 0058 9 9400 0058 Obrigada, Maldir. Você que tem doutorado, fica ligado. A gente vai para o rápido intervalo, são 11 horas e 27 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer resultado de pesquisa. Fica ligado com a gente, a gente vai e volta já já. Não cedei não. Tchau.